A resposta que a polícia esperava ainda não veio. O laudo da perícia não foi capaz de indicar o que provocou o incêndio que destruiu as salas de cinema do Banana Shopping, no centro de Goiânia. O documento de 21 páginas ficou pronto na semana passada e traz a análise técnica do que aconteceu no dia 4 de abril deste ano. As fotos tiradas pelos peritos depois do incêndio mostram a destruição nas salas atingidas pelo fogo. O espaço tinha aprovação do corpo de bombeiros, como mostra esse documento. Mas o laudo aponta que o sistema de combate a incêndio do shopping não estava funcionando. Possivelmente não foi um incêndio provocado. Às vezes nós vamos chegar à conclusão que foi um incêndio criminoso, mas por imprudência, porque tem várias irregularidades no sistema de anti-chamas, no hidrante não estava funcionando, nem os chuveirinhos anti-incêndio. Ainda de acordo com a perícia, o fogo começou na sala de projeção e se espalhou para as salas 2, 3, 4 e 5. A sala 1 não foi atingida. É que lá tinha um exaustor que drenou parte da fumaça quente. Se o sistema de combate a chamas estivesse funcionando, nós não teríamos um incêndio da proporção que foi. Teria sido combatido na fase inicial dele e não colocado as pessoas em risco da forma que foi colocado. Os responsáveis pelas salas de cinema ainda não foram ouvidos. O depoimento deles está previsto para acontecer até a semana que vem. E depois disso, a polícia deve concluir o inquérito. O local não tinha seguro. E caso seja comprovada alguma imprudência, os responsáveis poderão responder criminalmente. Se eles tinham conhecimento que não estava funcionando nenhum desses sistemas, eles podem sim ir na modalidade de culpa por imprudência. E qual a pena? A pena é de 6 meses a 2 anos. E qual a pena é de 6 meses a 2 anos.